E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora de vídeo, de tema, sim, bora, né? Se você gostar da proposta do canal, se se identificar, se inscreve, deixa lá esse comentário, né? Como eu sempre gosto de falar. Se você desejar uma consulta particular comigo, me chama lá no WhatsApp e a gente vai bater um papinho, tá bom? E eu vou passar as informações, os preços, e aí você toma a sua decisão. Vamos lá, bora. Qual é a pessoa? Jan Yaman. Previsões das semanas, tendências, acontecimentos, né? Os próximos acontecimentos que podem se desenvolver esta semana ou iniciar a se desenvolver esta semana para o Jan. Bora, Jan Yaman. Energias da semana, acontecimentos da semana para o Jan Yaman. Vamos ver qual o arcângel que vai responder. Vamos lá. Uau, arcângel Miguel. Miguel, Miguel, proteção. Muita proteção. Nossa, nossa. Muito querido, muito amado. Mixe, uma semana maravilhosa para uma semana de poder, de força, de estabilidade emocional, sabe? De força para prosseguir. Ele tá bem, ele tá numa energia boa. Lembra que ele andou passando uma energia bem frágil, né? Isso passou, hein, gente? A energia da semana dele tá lá em cima, tá up! Lá no alto, lá nas alturas. Vamos ver para o profissional dele, vamos ver as tendências da semana, profissional, o que pode acontecer. Vamos lá. Jan Yaman. Vamos ver. Chan Chan. Olha, exatamente o que a carta da energia fala. Nossa, gente, olha. Ele muito satisfeito com o andamento do trabalho dele. Não sei se ele já tá terminando de filmar o Turco, tá? Ele bem feliz com o resultado do trabalho dele. Então, eu diria que é uma semana aonde ele vai ser muito elogiado, onde ele vai ser sentindo no mar, lá no alto, tá? Isso que fala do poder aqui do Arcanjo Miguel. Ele tá muito bem. É como se, depois de uma tempestade aí, ele conseguiu, ou tá conseguindo dominar a situação do profissional dele. Tá? Muito sucesso vem pra ele aí, tá, gente? Ele tá bem feliz. Bem feliz com os resultados dos trabalhos ou das propostas novas que tem chegado aí pra ele. Vamos ver na vida amorosa? Jan Yaman e sua vida amorosa. O que virá nessa semana? O que pode desenrolar? Pagem de copas. Vamos lá. Nó de paus. O ermita. O que a gente pode falar, entendeu? Olha só, gente. É uma semana que ele não tá querendo se iludir muito com essa coisa de amor. Ele quer ficar sozinho, tá? Ele quer ficar na energia, no conforto, da solidão dele, né? Da solitude. Não é solidão. Ele quer ficar na solitude. Ele tá bloqueando. O nome de paus fala de bloqueio. Bloqueando, paqueras. Tem muita gente paquerando o Jan Yaman, tá? Ele tá sendo paquerado. Acho que ele tá sendo assediado aí mais de perto por alguém, tá? Mas ele não tá querendo muito, não, tá? Ele tá querendo ficar na dele, ó. Ele emita na solitude dele, tá? Curtindo as coisas deles. Curtindo a família, os amigos. Ele não tá ainda. Não se sente preparado para um relacionamento. Não é um objetivo dele. Então, ele prefere ficar na solitude. Ele não tá dando muito bola pra alguém que tá aí de paquera. Tem uma paquera aí. Tem alguém aí jogando, né? Se jogando aí pra cima de Jan Yaman. Mas não tá querendo muito, não. Ele quer ficar sozinho. Olha, você é aquele de costas pra esse tudo? Ele emita, né? Ele não quer. Ele quer ficar. Não é solidão. Porque eu não vejo ele querendo solidão. Ele quer amigos, família. Ele quer esse ambiente familiar perto dele. Mas não isso. Então, ele não tá querendo ficar sozinho. Mas ele quer ficar na solitude. Tipo, no relacionamento. Desenvolvimentos amorosos. Por isso, eu acho que essa pessoa não... Não interessa a ele. Vamos lá. Vamos ver mais o que o Tarot nos fala de Jan Yaman essa semana. Ele tá muito no controle da situação da vida dele, tá? Tanto da carreira, quanto do amor, tá? Não quer envolvimentos amorosos. Pelo menos não agora. Pode ser que daqui a um mês mude. Mas não agora. E aqui fala também de alguém que tá de olho nele. Mas ele não tá afim, não. Ele tá afim de ficar sozinho. Na solitude dele. I want to be alone. Por favor, me deixe em paz. Ai, gente. Deve ser chato, ser gostoso, né? Vamos ver mais o que. Até não nos fala de Jan Yaman essa semana. Hum, é a carta do sol. Excelente carta. Uau. Olha duas cartas maravilhosas. Hum. Gente, é assim. O que eu posso falar, tá? É um novo ciclo iluminado. O quadro de Jan. Eu vou puxar pra cima. Porque eu já vi que vocês não estão vendo, tá? Um novo ciclo iluminado. A carta do sol. A carta do ar de pau também fala disso. A início dos novos inícios, tá? A imperatriz e o carro. Aqui me fala o seguinte. É um momento onde as coisas... A imperatriz, ela vem depois da carta da papisa. A carta da papisa é a interiorização. É estar fechada. Então, agora é como se ele visse e entendesse que as coisas estão florescendo. Que a coisa agora, o caminho dele está... É como se ele tivesse passado um grande obstáculo, uma grande interiorização e conseguido vencer. Saiu o vencedor de uma situação. Então, é um ciclo iluminado. Uma semana iluminada. Por isso que fala aqui o Arcanjo Miguel, né? Como energia. Trazendo pra ele poder, segurança, estabilidade. Ele sendo... Ele sabendo o que ele quer, no poder e na direção da vida dele. Então, uma energia de força. Uma energia de centro. Uma pessoa centrada que sabe o que quer. Então, nada vai tirar do eixo o seu Jan Yaman nesta semana. Ótima semana pro Jan. Sabendo o que quer. Não tem romance, gente. Não vejo ele envolvido com ninguém, tá? Vejo ele, sim, muito satisfeito aí com as coisas que ele vem fazendo no trabalho, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente.